Olá, meu nome é Melissa Lorange e eu posso dizer com todas as letras que eu sou uma ótima amiga Então, você deve ter visto aí que o título deste vídeo é BFF Uma sigla muito interessante para Best Friends Forever E pode estar se perguntando Mas Melissa, ô Melissa, você tá de sacanagem que você vai problematizar a amizade Não, não vou problematizar a amizade, ou talvez vá A questão é que eu não vou criticar o fato das pessoas terem amigos, não é sobre isso O que eu quero com este vídeo é que a gente pense sobre como nós romantizamos E não entendemos muito bem direito o que é essa tal dessa relação de amizade Afinal de contas, a gente cresce com muitas narrativas falando sobre amizade A gente cresce com muitas coisas sobre afeto de amigos Mas não entende muito bem direito o que é isso E talvez essa confusão seja por quê? Porque os amigos estão pra nós da mesma proximidade que família e relações românticas amorosas E tá muito claro como é que funciona a família e como funciona a relação romântica Porque, né? Eu já fiz vários vídeos sobre isso, falando sobre a questão da monogamia, do romance, da coisa toda Inclusive, é uma forma de provar que eu sou uma ótima amiga Que eu estou na casa de Yanshi, que não está aqui presente Usando um look da Yanshi, uma peruca da Yanshi Porque nós somos muito amigos e a gente não tem medo de pegar a corona um do outro Enfim, a questão é As pessoas acreditam, de alguma forma meio estranha Que amigos serão sempre amigos para sempre O que pode ser uma verdade Assim como é verdade que alguém pode estar apaixonado por um amorzinho gostoso pro resto da sua vida E como eu disse, a relação que as pessoas têm com a amizade é sempre próxima da família e do amor romântico E todo mundo sabe que a gente é criado pra entender que tanto a família quanto o amor romântico são eternos É uma coisa que a gente já conversou aqui muito bem direitinho Que não é porque você é parente de alguém que você tem que amar pra sempre a pessoa E principalmente não é porque você está apaixonado por uma relação romântica Que ela tem que durar para todo sempre Vamos pensar em como se constrói a noção social do que é ter e fazer um amigo Pra começar, as pessoas dizem que é muito fácil fazer amigos na infância E de fato é muito fácil porque uma criança é um ser humano bem mais simples Ele tem menos complexidades na vida e preocupações Então uma criança faz amigos baseado em duas coisas Diversão e disponibilidade Diversão porque você quer um amigo pra brincar com você Pra te fazer companhia e brincadeiras Então a amizade está diretamente relacionada na infância a se divertir A estar na brincadeira As amizades infantis são ótimas, são necessárias E são importantes no nosso desenvolvimento como pessoas E além da diversão tem a disponibilidade Você vai ficar amigo de pessoas que estão próximas de você Você vai ter a sua amiga da escola Você vai ter um primo ou uma prima de mesma idade pra brincar com você Você vai ter os seus vizinhos de prédio, condomínio, de rua Então fazer amizade é uma questão de estar ali, estar brincando, gosta de se divertir junto com você É ser um amigo E aí você o que? Nutre sentimentos muito positivos e muito agradáveis com esta pessoa Porque ela é a sua amiga E aí você sai da infância e vai se desenvolvendo Você se torna um pré-adolescente E na pré-adolescência você começa a buscar muito mais suas influências Você começa a montar mais ou menos como é que vai ser a sua personalidade E os amigos são parte muito importante dessa construção Porque veja bem, você tem 10 amigos na sua rua com quem você brinca E aí um desses amigos te apresenta um estilo de música Que você se conecta imediatamente Você começa a gostar daquele tipo de música Daquele estilo por causa deste amigo Outro amigo te apresenta um videogame Que você descobre que é muito bom naquilo E aí você começa a nutrir afetos e começa a jogar videogame mais Ou então te apresenta um outro esporte Ou um tipo de filme Nessa fase da vida a gente vai o que? Colhendo influências, né? Pra construir os nossos gostos E também nesse momento a gente começa a fazer uma divisão desses amigos Porque não é mais qualquer disponibilidade que faz com que você se divirta Você começa a ter mais afeição por pessoas que te apresentam coisas que você gosta Você começa a andar com pessoas do mesmo gosto que você E aí vem a adolescência, esse momento horroroso Desse vulcão em erupção de hormônios Onde você agora tem mais problemas Porque você é um adolescente, você não é igual a todo mundo Você é especial, você está se revoltando contra todas as hierarquias E você vai se juntar com outros amigos que estejam nessa mesma vibe que você Tem um fenômeno muito engraçado na adolescência Que você quer ser diferente, especial, incrível E você anda com pessoas que querem ser diferentes, especiais, incríveis, iguais a você Você não é igual a ninguém Porque você é um adolescente, uma figura independente, individual Você está querendo sua individualidade Mas a sua individualidade tem que estar de acordo com as outras individualidades à sua volta É meio doido Mas enfim, na adolescência essas amizades elas começam a ter um outro peso Porque não é apenas só diversão Você começa a trazer os seus problemas que a vida da adolescência te traz Os problemas amorosos, os seus problemas de desenvolvimento em casa Quando você quer se libertar dessa figura da família Que é um pouco mais de independência Com quem você vai conversar? Com pessoas que estão passando pela mesma coisa que você E a gente começa a rascunhar uma relação de amizade que pode ser eterna Eu tenho 30 e alguns anos E eu tenho amigos que eu conheço há 20 anos Ou seja, eu conheci quando eu era adolescente Você tem a descoberta da sexualidade, no meu caso Que aí você precisa o quê? Se unir outros amigos que te aceitem Isso é muito importante Essa coisa que a gente fala de que o amigo é a família que a gente escolhe Não é mentira, é bem real Só que, como eu já disse antes A família não precisa ser uma relação eterna e obrigatória Os amigos também não Porque aí vem o quê? A vida adulta das pessoas Na vida adulta das pessoas Tem uma grande mudança Que é o negócio da disponibilidade de tempo Lembra que na infância você tinha disponibilidade De estar ali com as pessoas à sua volta Você está brincando Na vida adulta é uma coisa do tempo Que aí você está fazendo faculdade Você está trabalhando, fazendo TCC Namorando Você está com dificuldade de encontrar os seus amigos Não dá para encontrar os seus amigos sempre Os jovens adultos ainda conseguem fazer isso mais vezes Mas quando você começa a ter um monte de responsabilidade Para pagar conta Você quer tudo menos sair de casa Você começa a ficar na sua casa tendo no conforto celular A ver no Netflix com o seu animal de estimação e ou par romântico É nesse ponto que as amizades talvez para muitas pessoas Comece a ficar mais rarefeitas Você começa a não ter tempo para dedicar a todas as suas amizades E além disso você começa a ter questões morais muito importantes Afinal de contas agora você tem uma profissão Você tem algumas outras responsabilidades Que podem entrar diretamente em conflito com os seus antes muito conhecidos amigos Eu estou dizendo isso porque eu acho muito estranho Quem diz por exemplo que mantém amizade com o Bolsominion Isso não cabe na minha cabeça A minha concepção de amizade não cabe Manter qualquer tipo de relação afetiva e de conexão Com pessoas que apoiam um governo fascista Genocida Ante o meio ambiente Eu acho muito estranho essa nomenclatura de Ai eu tenho um amigo mas a gente discorda desse tipo de coisa Que é meio que fundamental É bem fundamental não querer por exemplo que eu morra Como sendo parte de uma identidade minoritária E ai as pessoas ficam muito presas a essa ideia de que elas tem que Elas precisam manter essas amizades Porque elas viveram incríveis momentos juntos E eu entendo a teoria Mas na prática você não deve nada a ninguém Porque você é uma pessoa independente e livre Para fazer suas escolhas e a outra pessoa também o é Então se ela escolheu defender um discurso importante político Que afeta diretamente a sua vida E não se preocupou com você É uma vez porque manter essa pessoa no seu ciclo de amizade Entenda que, sei lá, é nem meu coleguismo Mas as vezes a gente tem que conviver com pessoas que a gente não concorda com tudo E tudo bem, acontece, são obrigações sociais Mas chamar de amigo alguém Que defende isso que tá aí Não faz sentido Essa obrigação de manter essas amizades pra sempre Porque, né, se eu tenho um amigo, essa amiga pra sempre Essa amizade, assim como um grande amor e as questões familiares Tem que passar por pequenas coisas da vida É o que a gente tem que repensar Não tem que passar por nada Você não precisa perdoar e deixar na sua vida alguém que definitivamente não tá preocupado se você vai estar vivo ou não Além disso, durante toda a nossa vida Na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na vida adulta A gente acaba perdendo contato com as pessoas E isso acontece E aí é difícil entender que esses ex-amigos não se tornam automaticamente seus inimigos São pessoas que faziam parte da sua vida durante determinado momento E que agora não fazem mais por qualquer questão Às vezes por uma questão geográfica Às vezes por uma questão de disponibilidade de tempo Às vezes por uma questão de, sei lá, energia afetiva Sabe? A pessoa que tem bastante pra dar e você não consegue lidar com aquilo Às vezes, daqui a 10 anos, quem sabe, vocês se reencontrem em um outro momento de vida E reatem uma conexão E tá, gente, tudo bem Tá na hora, acho que talvez passou da hora Da gente entender que amizades, elas são coisas muito importantes São relações de máxima importância Que formam o nosso caráter, formam a nossa rede de apoio Mas elas não precisam nem ser pra sempre Nem necessariamente ficar o tempo inteiro em renovação Mas o que eu quero aqui é que a gente pense no seguinte Amigos não são para sempre Eles têm seus momentos de vida E absolutamente tudo bem Você não precisa carregar essa pessoa para sempre com você Ela pode continuar no seu coração Com as coisas que vocês viveram Ela vai ser muito importante Ela nunca vai perder essa importância E é isso, tá? As coisas acontecem, a vida é dinâmica Você também não precisa manter amizades com gente horrível Só porque vocês um dia dividiram memórias e lembranças Porque assim, quem vive de memórias e lembranças É um famoso museu E você não é um museu de notícias desagradáveis Você é uma pessoa vivendo o quê? No presente Então, era só isso que eu queria dizer Eu não sei se foi muito ou se foi pouco Porque eu tô falando aqui eu não sei há quanto tempo Né? Mas é uma questão que eu tenho visto bastante na internet As pessoas têm falado muito sobre isso Elas não sabem lidar muito com essa energia da amizade Essa energia fraterna Elas têm dificuldade de manter amigos Elas têm dificuldade de entender que essas amizades têm tempo Elas têm dificuldade de abandonar pessoas que lhes fazem mal Apenas porque elas têm essa ideia de que são amigos Relações abusivas podem acontecer em vários aspectos da sua vida A amizade é mais um deles Você pode ter uma pessoa que tá vampirizando a sua energia E não tô falando isso de uma forma mística Nem tô falando isso de uma forma de fazer gato na sua internet E na sua conta de luz Não Ela tá vampirizando a sua vontade de fazer as coisas Quando ela mesma não quer fazer nada Você pode ter à sua volta um monte de gente Que na verdade não tá torcendo por você E você se acostuma com aquilo Porque, né, é o hábito de ter alguém em companhia Amizade não é só companhia Amizade que é só companhia é pra quando a gente é bem criancinha Agora a gente quer amizades que dividam com a gente Mesmas opiniões morais Mesmas questões políticas Mesmas, né, vontades pro futuro Que quando a gente tem amigos que a gente quer manter pra sempre A gente quer que eles se sintam bem com ou sem a gente E a gente quer que eles caminhem pra uma situação melhor em suas vidas Que pode não incluir você Se você tem um grande amigo que você quer se reconectar Mande esse vídeo pra ele Vai que ele entende o seu recado Aí vocês começam a ter uma nova relação Que não precisa nem ser necessariamente a antiga, tá bom? O que é importante na vida é Faça a manutenção de suas amizades Tenha sempre gente à sua volta Não abandone as pessoas porque você está namorando E nem abandone as pessoas porque você deixou de namorar Os amigos do seu ex não precisam ser seus inimigos Eles podem ser seus amigos Construa relações duradouras com todo mundo Porque você vai precisar delas, tá bom? Quem tem amigos tem tudo Quem tem amigos arruma sexo, arruma emprego Arruma um lugar pra ficar fora da cidade Arruma alguém pra chorar no colo Se você for expulso de casa tem onde você dormir, tá? Amizade também é troca de interesse Tudo bem, o pessoal fica Ai, fulano é muito interesseiro Não, é troca, as pessoas são Dão coisas e recebem coisas É porque isso também é a querer bem Também é gostar dos outros, tá? Para com essa coisa moral muito louca De que amigos não precisam dar nada pros outros Precisa sim Você vai dividir as coisas aí Boa da vida E às vezes ajudar a carregar as ruins também Tá bom? Eu vou sair por ali Eu acho que essa casa não é minha Então talvez eu me sinta um pouco perdida Bata nas roupas da Yanxi E me perca no enorme armário de looks que ela tem Porque afinal de contas Ela é uma chinesa rica Aqui passa muito carro Não sei se vocês perceberam É bem complicado Um beijo E até o próximo Tragédia Obrigada Ai, Deus Agora o momento assim que eu vou declarar uma coisa pra vocês Eu senti uma amizade de muitos, muitos anos Desde que eu era criança Era criança A gente cresceu juntos É uma pessoa que tem super influência Nos meus gostos de videogame Meus gostos de música A gente se divertia bastante Nós já descobrimos gays mais ou menos no mesmo tempo Tudo bem que ele, no caso, escondeu bastante de mim por muitos anos A gente foi pra boate juntos A gente fez coisas incríveis Sempre pra fazer parte da minha vida Nunca Nada vai apagar os incríveis momentos que vivemos juntos Só que aí rolou o quê? Um desencontro As pessoas vão fazer outras coisas em suas vidas Tem outras opções Outras opiniões políticas Começam a defender coisas que você não acha muito legais Começam a te cobrar uma situação de amizade Que já não te interessa mais Que você não tem disponibilidade de tempo Você começa a demandar da pessoa também coisas que ela não está afim de te dar E aí vocês rompem essa amizade De anos Como um casamento É feliz? Não é Claro que não é Ninguém quer romper uma relação de muitos anos É triste Mas não é o fim do mundo Não é uma coisa pra sodiar as pessoas Não é algo pra criar rancor Muito pelo contrário É pra gente ficar feliz Que teve isso Essa conexão Essa coisa linda Que ajudou a gente a crescer Fim E tudo bem As coisas, gente Acabam Tá na hora de a gente aceitar Que as coisas acabam Até porque Do jeito que o mundo tá Daqui a pouco é o planeta mesmo Que vai acabar Então vão se acostumando com isso Então vão se acostumando com isso Então vão se acostumando com isso